. Alguém botou água no meu copo, pô. Não, não brinca não. Esse treco bate rápido em mim que é uma loucura. Marina Lima tá em algum outro canto da cidade. Marina Lima, eu te amo, Marina. Você é a caçua do arcoador. Largou arcoador pra São Paulo. Ela é esperta, mané. Marina foi uma das primeiras pessoas a cantar em minhas músicas. Portanto, ela escolheu logo maior cabeça. É pra saúde artística de Marina que nos brinda sempre com o melhor da música. O melhor do swing, o melhor do carisma. Não há cabeça. Não há cabeça. Não há cabeça. Não há cabeça. Não há cabeça.